Falando em Marcia Fu, Simeone, tudo mais que estão ali reverberando a desmentida ao vivo ontem da Simeone pela Galisteu, olha só essa matéria. Marcia Fu alfineta jogo de Simeone, distorce e leva para o ao vivo. Gente, eu quero ver se a Marcia Fu vai segurar tudo isso, vai manter tudo isso e vai falar na cara da Simeone quando tiver uma oportunidade. Tá, porque ela gosta muito de falar por trás e chamar as pessoas de falsa, a Marcia Fu, né? Vamos ver se ela vai ter essa coragem. Ó, em papo com o Lucas e Jaqueline, Marcia Fu detonou o Simeone e deu a sua expectativa para a prova do fazendeiro que acontece hoje. A ex-atleta ainda pontuou que ficou feliz por Galisteu ter desmentido a pioa e Lucas e Jaqueline reatarem, que eles reataram depois, né? Chegaram a terminar, inclusive, né? Segundo o Lucas, eles terminaram, não foi só por causa disso, só que depois o timing foi muito questionável, né? O Lucas falou que não terminou com a Jaqueline por conta disso. Não foi porque ela teria falado, talvez, que queria beijar o Tãozão. Mas terminaram ali naquele momento e voltaram logo depois que foram desmentidos, né? Tinha dado uns beijinhos ontem, né? Antes da Galisteu desmentir, mas o negócio pegou fogo mais depois da madrugada, né? Ontem fiquei muito feliz com o desfecho da história. Você sabe do que eu estou falando e o porquê eu estou falando. Eu pedi a Deus para eu voltar. Falei, Deus? Não vai ser eu que vai dar a lição na Simeone. Quem vai dar é o Senhor. Só eu sei o que eu passei, mas ela me estendeu a mão. Aí o Lucas, mas ela faz isso com as pessoas. Aí a Marcia, que coisa horrorosa, Lucas. Aí o Lucas faz, ela distorce as coisas e leva para o ao vivo. Aí a Marcia distorce e leva para o ao vivo. Ontem estava conversando com o Yuri. Não vou mentir. Gosto do Yuri e do WL. Gosto das crianças. Gosto de vocês que são menores. Não deixe essa mulher voltar de fazendeira. Não deixa, disse a Simeone. Simeone, não, desculpa, a Marcia Fu. Sobre a Simeone. Marcia Fu, Marcia Fu. Se a Simeone voltar hoje fazendeira, pelo amor de Deus me livre. Mas é uma possibilidade, né? É Simeone, Lucas e Kali que vão disputar a prova do fazendeiro hoje. Se a Simeone me volta fazendeira, eu quero ver a reação da Marcia Fu. Se ela não vai chegar lá em cima e ficar gritando, abraçando ela, comemorando, igual ela fez com a Jenny. Lembra quando a Jenny voltou fazendeira, que a Marcia Fu ficou felizona? Quero ver a reação dela hoje. Tem que fazer a cara de bunda caso a Simeone volte fazendeira. Acho que eu estou até torcendo para a Simeone voltar fazendeira. Deus me livre. Voltar fazendeira. Para a gente ver só qual vai ser a reação da Marcia Fu. Porque essa mulher é falsa também. Ela está apontando a falsidade na outra lá. É porque tem uma diferença também, né? Nas falsidades. A Marcia Fu é falsa, vai. Aquela falsa atrapalha. Embora ela já fez comentários pesados ali dentro. Mas a Simeone, ela já não é só falsa. Ela é aquela falsa que faz... Que arquiteta, sabe? Aquela pessoa maliciosa mesmo, perversa. Que faz, além de falsa, além de mentir, ela faz as mentiras calculadamente de uma maneira para criar um caos e destruir outras pessoas. Tanto é que ela conseguiu, diga-se de passagem, por um minuto ali, destruir o relacionamento do Lucas e da Jaqueline.